Agora o assunto é tênis e foi realizada a segunda etapa do torneio pré-equipe. Confira! Não, nós não estamos na semana da colônia de férias, mas esse é o clima do torneio da pré-equipe, uma competição que foge das regras convencionais que nós estamos acostumados. Nesse torneio, as categorias não são definidas pela idade, e sim pelo desempenho de cada atleta dentro de quadra. Nessa partida, por exemplo, a diferença de idade entre os adversários é de 4 anos, e o nível de jogo comprova porque a idade não é critério para as categorias. Após vencer duas partidas, essa pequena associada de apenas 11 anos garantiu a vaga para a final da categoria A. O primeiro jogo foi mais fácil do que o que eu tive agora, mas foi difícil. E esse é o primeiro set que eu ganhei de 6 a 2, o segundo set eu comecei perdendo, aí eu virei e ganhei. E quando eu pergunto se ela está nervosa para a grande final, o jeitinho criança vem junto com a resposta. Ah, não estou nervosa. Eu acho que vai ser difícil, mas eu vou jogar o que eu sou. Uma recém começou no esporte, a outra já está há alguns anos no tênis. Mas essa diferença na bagagem não impediu que essas duas associadas disputassem uma das vagas para a grande final da categoria B. Acho que eu tinha uns 7 anos, e é que a minha família já joga tênis pela parte do meu pai, e daí eu sempre tinha interesse, daí eu sempre jogava. E meu pai já jogava tênis desde pequeno, daí ele me influenciou. Mas eu comecei tipo ano passado a jogar tênis, não faz muito tempo. E as duas prometem um jogo bem disputado. Eu acho que vai ser bem disputado, eu sou amiga dela, eu faço aula com ela. Eu acho que vai ser bem disputado, porque a gente joga bem parecido. Ah, eu acho que vai ser bem difícil, porque eu sei que ela é muito boa. Eu jogo com ela no... a gente treina juntos, assim, daí eu já conheço ela. Mas ela joga super bem, daí vai ser bem disputado o jogo. Fazer o que se gosta. Essa é uma receita para o sucesso em qualquer área. No esporte, isso não é diferente. Lembra do jogador com 4 anos de diferença de idade, que falamos no começo da reportagem? Então, o pequeno Jean Carlos, de apenas 8 anos, foi quem escolheu o tênis. Mas talvez esse seja o segredo do bom desempenho em quadro. Faz um ano e meio que o Jean Carlos começou no tênis, né? Ele estava fazendo natação lá no clube e ele não quis mais fazer natação. Então, a troca que a gente propôs para ele, que ele ia ter que continuar fazendo outro esporte, né? Daí ele escolheu o tênis. Daí ele ficou seis meses fazendo tênis. E como ele estava fazendo futsal também em outro clube, então estava muito puxado, a gente resolveu tirar ele do tênis para continuar no futsal, né? E daí quando a gente foi tirar ele do tênis, o professor Romero falou assim, não, ele é o meu melhor aluno, como é que vocês vão tirar ele do tênis, né? Com a vaga garantida para a final da categoria A, esse associado aproveita para espiar os adversários e descansar de jogos difíceis que teve até a final. Bom, foram partidas muito complicadas, difíceis, né? Onde a segunda partida eu ganhei bem no finalzinho, no tie-breakão. Por já conhecer o jogo dos adversários, Guilherme sabe que terá dificuldades pela frente. Eu nunca joguei com eles, né? Mas eu treino com eles no clube mesmo, na segunda e quarta, com os dois. E eu acho que, não sei, vai ser difícil ganhar. Após vários jogos em todas as categorias, a classificação final ficou assim. Na classe Open, Miguel Costa foi o campeão. Na classe A, feminino, o título ficou com Júlia Santos, enquanto no masculino, Henrique Tanaka ficou na primeira colocação. Já na classe B, Pedro Jorge foi o campeão e Poliana Matei no feminino. Amanda Lobo foi a vencedora na classe C e Giancarlo ficou com o título na classe C masculino. Legal, mais um evento de tênis aqui no Clube Curitibano. Parabéns aos organizadores, todo mundo que jogou. E você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. É o programa Viva Esportes. E ajude a gente também a divulgar o Viva Esportes. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri